O momento da política na Casa Legislativa, o deputado Carlos Geilson, ele que ainda está no PTN aguardando uma decisão judicial para saber em que a gremiação ele vai fazer parte para dar continuidade do seu mandato. Deputado, o site Calderão do Bolão exibiu uma matéria sobre as obras inacabadas do governo Rui Costa em Feira de Santana, as heranças malditas que ele recebeu do governador Jacques Wagner. Como ferência, como deputado atuante, como é que o senhor vê a questão dessas obras? O senhor tem fiscalizado essas obras que estão paradas em Feira de Santana, deputado? Bom, nós temos observado, exercendo o nosso papel de deputado de oposição, vejo que pela pesquisa levantada pela TV Calderão, nós temos problema antigo com o centro de convenções, nós temos a questão da Lagoa Grande, que é um problema antigo e que o governo não deslancha, o viaduto da Norte Serqueira, a Norte Serqueira chega até a Presidente Dutra, mas não é entroncada na Presidente Dutra, não se fez o viaduto. Questão da segurança pública, também abordada nessa pesquisa, é profundamente lamentável, nós acompanhamos recentemente a rebelião no presídio, quase 10 mortos, saúde com problemas, especialmente o Hospital da Criança e o Clércio Sondrade, o aeroporto de Feira, que vocês também ouviram a população feirense, é um puxadinho muito pequeno e acanhado para as demandas dos passageiros de Feira e região. Então eu quero aproveitar e parabenizar a TV Calderão, o governador Rui Costa, que assumiu o governo em janeiro, os problemas de Jacques Wagner, oito anos de Jacques Wagner, ele sabia do que encontraria, mas obviamente que para ser justo e ser sincero, eu acho que o governador ainda não merece uma cobrança mais exaustiva, merece sim ser cobrado, porque ele participou do governo, mas a gente tem que ser responsável ao ponto de entender que ele assumiu agora em janeiro, embora acompanhasse o governo de perto pela função que exercia no mesmo, mas é preciso que se dê tempo ao tempo para que ele desenvolva o seu trabalho, embora nós já possamos apontar indícios de que o governo vai de mal a pior e com essa herança maldita do seu antecessor, vai dificultar sobremaneira as suas ações no Estado. Deputado, em uma pesquisa votada pelos leitores do Calderão, 87% das pessoas, foram quase 2 mil votantes, rejeitaram a administração do governo do Rui Costa em Feira de Santana, de acordo com a matéria das fotos, das imagens apresentadas, e dessa inoperância por parte do governo, o PST que não paga, as obras que estão inacabadas, você não acha que também o Rui Costa tem culpa por não mostrar a realidade, a forma com que ele recebeu esse governo sucateado e destruído por parte do governador Jacques Wagner? É, eu acho que ele fica muito mais no campo da coerência, porque ele participou do governo Jacques Wagner, foi secretário, exerceu uma função importante na Casa Civil, sabe dos problemas que o governo passado deixou, foram muitos problemas e a resolutividade de fato não aconteceu ainda, o governador Rui Costa está devendo à população baiana, isso é um fato, mas eu acho que a gente não pode jogar nos seus ombros toda a responsabilidade pelo fracasso até agora, até porque ele encontrou uma casa desarrumada e se não houver mais empenho, ele não vai conseguir arrumar as coisas e o governo dele tende a ser um fiasco. O complexo policial de Feira de Santana, incompleto abandono, os seus munícipes e as pessoas ali do Jaumafo, todos sendo contaminados pelo dengue, chikungunha, fumaceio que não existe, o governo pegou os carros do fumaceio, mandou para a Serrinha um desrespeito total, eu queria pedir ao senhor, que é um deputado atuante, que o senhor pudesse cobrar do governador Rui Costa que ele tivesse mais atenção para Feira de Santana, até porque essa turma ganhou três eleições consecutivas no primeiro turno com votação em Feira de Santana, ganhou duas com Jacques Wagner e uma com Rui Costa. Eu pergunto, por que essa raiva, por que essa falta de compromisso com os feirenses? Como é que o senhor vê isso, deputado Carlos Jair? O senhor já cobrou muito o senhor que aumentou o seu voto, porque o senhor foi um deputado de oposição, que fez oposições verdadeiras e ferrenhas. A gente tem notado que no longo do tempo o senhor ficou mais moderado, deputado. Não, essa moderação fica pela sua visão, que não é uma visão milpe, não é uma visão rasa, enxerga muito bem, você tem uma visão privilegiada, mas nós não ficamos mais moderados, nós continuamos na linha de frente, nós continuamos no ataque, mas ao observar que o Wagner deixou oito anos caótico e o governador começou em janeiro, então a gente faz uma avaliação que já é tempo de cobrar, e nós estamos cobrando, mas ainda o governo precisa de um tempo maior para se sedimentar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é um governo de continuidade. Então, a nossa paciência, ela está se esgotando justamente porque não cabe o governador dizer que não conhecia a estrutura do Estado, porque ele foi exercer um cargo importante no governo do Estado, era o primeiro ministro de como era tratado no governo, então ele já tinha conhecimento de todas as dificuldades que enfrentaria. Por exemplo, o deputado Carlos Geilson, competente deputado Carlos Geilson, gosto de falar que o homem é do linguajar, importante temos que ter cuidado para falar com esse homem, senão a gente cai no próprio Caldeirão. Por exemplo, o meu grande deputado, Lagoa Grande, após a denúncia da TV Caldeirão, está funcionando a passo de tartaruga. Há muito tempo foi promessa de campanha, fizeram para os eleitores políticos para que o Rui vencesse as eleições. Viaduto da Noide Serqueira, foi aquela zoada toda na vez da eleição para ganhar voto, hoje só tem só a terra, um elefante branco, não tem nada lá, nem maquinário, tem. A segurança pública só pôde ver, nove pessoas assassinadas dentro do complexo, armas entrando, aquela vergonha. A saúde, ele prometeu um hospital que faria no primeiro semestre, até agora não limpou nem o terreno e ninguém sabe onde vai ser esse hospital. O aeroporto de Feira de Santana, não é vergonha, não tem lugar para ser. Na verdade, no puxadinho, já se botou o voo, tirou o voo, daqui um dia vai acabar por completo. Tanto, tanta falta de compromisso, tanto desapreço, tanta falta de credibilidade do seu povo que lhe deu dois mandatos. Como o senhor, com a experiência que tem de dois mandatos, de jornalista, de radialista, de professor, como o senhor vê tanta falta de compromisso para um povo que deu tanto voto, para um povo que tem enxergado no PT, em Feira de Santana, esse espírito de liderança, esse espírito de trabalho. E hoje a gente vê as PSTs sem pagar, o Hospital da Criança sem remédio. Na verdade, Feira de Santana hoje é um caos total. O deputado Carlos Geir, o senhor só pretende levantar esse discurso, levantar essa bandeira em nome daqueles que lhe concedeu quase 40 mil votos, fazendo com que o senhor fosse um dos candidatos mais votados de Feira de Santana, juntamente com o deputado José de Serqueira Neto? Bom, eu vou pontuar tudo aí que você disse. Olha, Feira de Santana tem problemas estruturais. Nós temos aí a Dengue que está se multiplicando, agora nós temos a Chikungunha, temos a Zika e a própria Dengue. Em relação a essas questões do governo do município, o que eu tenho a afirmar é o seguinte. Olha, o prefeito Zé Ronaldo tem enfrentado as dificuldades, como todo gestor, mas tem conseguido administrar a cidade a contento. Quando você fala dessa questão, governo do Estado, obras paradas, obras inacabadas, nós estamos exercendo o nosso papel de cobrar. Só não podemos colocar uma faca na garganta do pescoço, ou na garganta do governador, e exigir que ele faça a obra e que coloque recursos em Feira de Santana. É importante que nós estejamos nessa vertente de estar sempre cobrando. Muita gente não consegue entender o papel de um deputado de oposição, é o papel de um deputado que cobra, que reivindica, que está em sintonia com os anseios da população. Agora, quem pode levar a obra e quem pode reivindicar é justamente deputados governistas. Cabe a nós representar a sociedade no seu grito, no seu brado, tentar ajudar. Aí você fala dessa questão do viaduto da Norte e do Sequeira. É realmente um absurdo. Se colocou as máquinas, colocou a placa, mas a obra não adiantou, está lá parada. Foi um crime inaugurar a avenida sem o entroncamento com a BR. Um crime, uma estupidez, um negócio inaceitável. Então, cabe a gente, como deputado de oposição, chamar a atenção da sociedade e dos governantes para os problemas que a sociedade, que a comunidade, de um modo geral, passa. Não só como deputado estadual, feira. Nós temos que pensar em todo o Estado, pensar no contexto Bahia. Legenda Adriana Zanotto